Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Olá, uma boa quinta-feira a todos, boa tarde. Estamos aqui, só para relembrar vocês que daqui a pouco, isso mesmo, a partir das duas horas, transmissão ao vivo do desfile do dia 7 de setembro. Estaremos lá com toda a nossa equipe nessa grande live, essa grande transmissão ao vivo, no qual você vai poder acompanhar aí em facebook.com.br Lagoa dos Patos TV. E Guilherme Shinoff, temos mais um recado para esse final de semana, para o sábado, porque muitos turistas estão chegando aqui em Tapes, as pessoas que curtem e gostam de velocidade, para mais um tradicional evento do qual a Prefeitura está dando todo o apoio, que é o Veloterra, que acontece neste sábado, né Guilherme Shinoff? Sim, sábado tem o Veloterra, né Volterra? Então, a gente convida aqui todos aqueles adoradores da velocidade, das motos ali, enfim, venham participar. Os que gostam de assistir vão lá, prestigiem, que esse final de semana tem mais um evento na nossa cidade, qual a Prefeitura está apoiando. E tem um detalhe, né, como o Tapes é forte nesse quesito das motos, há pouco tempo a gente teve um outro evento com shows na praça, com toda uma programação muito rica, e a gente espera que a cidade, com a previsão e prognóstico aí de tempo seco, tenha mais uma vez um grande movimento no comércio, para que todo o comércio e também as partes de lazer, entretenimento, desfrutem deste evento que vai acontecer aqui na cidade de Tapes. A ideia é que cada vez mais a cidade fique viva, né Volterra? E tendo eventos, tendo, a gente conseguindo apoiar todas as áreas e todos os interesses na área de turismo, a gente consegue ter mais vida no nosso município, e essa é a nossa ideia. A Tufavassa, então, foi da sexta mateada aqui dos motociclistas, que foi impressionante, teve um público muito grande, agora teremos esse Veloterra final de semana. Enfim, o desfile de hoje, de tarde, tu vai ver, esse vai estar espetacular. Pode analisar que esse vai ter gente. Ou seja, então, pessoal, daqui a pouquinho, a partir das duas horas da tarde, agora são meio-dia e pouca, né, você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho, então, duas horas da tarde, começa a nossa transmissão ao vivo, e você está convidado a participar do desfile cívico do dia 7 de setembro. Traga sua cadeira, seu chimarrão, sua família e aproveite esse feriado junto conosco, tá certo? Boa quinta-feira a todos, um bom feriado! Boa quinta-feira a todos, um bom feriado junto conosco.